Olá pessoal seja bem-vindo aqui no nosso canal comidas que encantam e hoje eu vou fazer os famosos onion rings os anéis de cebola que vocês compram nos restaurantes e nunca mais precisa comprar vamos fazer em casa e como se fazer isso vou mostrar aqui na minha cozinha para as famosas onion rings vou precisar carinha de trigo 100 gramas 150 gramas de farinha de manhoca 33 gramas de amido de milho né maisena 65 ml de cerveja tanto faz qual duas cebolas dessas gigantes e também uma meia colher de chá de curry meia colher de chá de páprica defumado e um quarto de uma colher de chá de sal vamos lá então tá primeiro vamos misturar todos os nossos ingredientes secos ingredientes secos a farinha a maizena e também os temperos só vamos a turna misturar tudo nós vai começar misturar devagar com nosso cerveja mas sempre pouco a pouco no começo eu gosto de colocar um pouquinho tá para o a farinha se tudo mistura tá mas ele precisa ser bem líquido tá mas vamos começar pouco a pouco sempre podemos colocar um pouquinho mais né então agora a farinha já tá quase desaparecendo mas é muito grosso né mas é muito grosso né ele precisa ser mais líquido vou sempre colocar pouco a pouco esse cerveja quem não gosta de cerveja né porque tá o gosto os crianças vão comer ou da quem não gosta de álcool pode fazer isso também com água mineral com gás tá também funciona mas mas a cerveja sempre bom porque o restinho só vai para cozinheiro né isso é bem líquido agora né você tá vendo né então tá vamos agora começar a cortar nossa então nossa cebola vamos cortar em um centímetro de anel mais ou menos de grossura de um centímetro e vamos só usar os anel grandes de fora né pequenos miúdos podemos usar para outras coisas então pessoal já cortei todos os meus onion rings então vamos colocar eles dentro do nosso líquido todos os lugares né vou mostrar primeiro só umas para você né o sistema tá tudo igual bem molhadinho coloca lá dentro coloco coloca em todos os lugares né vamos fazer assim é mais fácil tem sempre esse truque né uma mão molhada outra mão seco né é para ficar em todos os lugares fazer mais três quatro e eu peguei suas grandes né as miúdinhas vamos fazer para uma outra coisa fazer um caldo alguma coisa assim né só as caldo nós vai usar aqui então tá agora nosso óleo já tá quente vamos fazer o teste que ele joga bolinhas para cima então podemos colocar não muitas né para eles não grudam um no outro sempre pouco a pouco sempre pouco a pouco pouco a pouco mas vamos fazer uma toalha e vamos continuar com a próxima leva e assim nós fazemos até todos fica pronto então pessoal vamos nossos cebolas onion rings tá pronto vamos rapidinho fazer dois molhos que nos fazem aqui em casa deixa euERT a gente fazer um só tem aqui um só e vamos fazer o r потребis que vai fazer o óleo que vai tomar no fundo e é E o outro vamos fazer um molho picante, páprica meio colher picante né, também curry, meio colher de chá, e então quem gosta vai bem picante ainda, coloca um pouquinho desse molho de pimenta em cima, com ketchup simplesinho misturar, e pronto vocês tem dois dips super legais para acompanhar os onion rings né então muito obrigado pessoal, para assistir esse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhar, faz em casa, mostra como ficou, e também curte nossa página, muito obrigado até a próxima.